Em sua 28ª edição, o maior Rally das Américas está previsto para iniciar no dia 31 de outubro, em São Paulo, e o encerramento será nas Dunas dos Lençóis Maranhenses, no dia 7 de novembro. Por conta da Covid-19, a organização está cuidando para que os profissionais passem pelas cidades do roteiro com total segurança e proteção. A principal mudança de 2020 será a realização da prova em bolhas, com roteiros pré-determinados por GPS. O roteiro do Rally dos Sertões está pré-definido. Será de 4.749 quilômetros de extensão, dividido em sete bolhas, e passará por fazendas, subidas de serras, rios e belas paisagens, entre os estados de São Paulo, Brasília, Goiás e Maranhão. No Maranhão, de modo especial, duas cidades vão receber o evento, Caxias e Carolina. O Rally dos Sertões chega com máquinas incríveis na cidade, competidores de todo o país e mundo, e principalmente o grande legado que a gente quer deixar para a cidade é o aquecimento da economia local. Além de tudo isso, a gente tem também o viés de divulgar o turismo de Caxias. O lema do evento em 2020 tem três dimensões, esportiva, social e turística. Teve de abrir mão da presença dos turistas e promete ênfase no aspecto social. Em Caxias, o evento foi apresentado oficialmente à gestão municipal no dia 31 de julho, onde o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e o secretário estadual de turismo, Catulé Júnior, receberam a equipe da organização do Rally dos Sertões para que fosse firmado o compromisso e assim Caxias e o Maranhão pudessem receber um dos maiores eventos off-road das Américas. Acho que é de extrema importância, é um evento realmente grandioso, onde a cidade irá aproveitar ao máximo no que tange a geração de renda no município, e mais do que isso, na promoção e divulgação de Caxias para todo o Brasil e para todo o mundo.